Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, a presença, a intercessão, a fé de Santa Rita de Cássia, estejam conosco nesse sexto dia da novena, tão especial, né? Abençoa agora essa meditação, abençoa a tua família, tua vida, teu coração. Senhor, abençoa-nos, derramando o teu Espírito, derrama a tua graça sobre nós, sobre nossa casa, nossa família, sobre nossa alma, que tem sede de vós, Senhor. Nós temos sede do teu coração, da tua presença, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Querida Santa Rita de Cássia, rogai por nós, pelas nossas causas impossíveis, tudo aquilo que está no nosso coração. Amém, né? Bom, nesse segundo, na segunda meditação do silêncio, a gente falou um pouquinho da primeira, lembre-se sempre da dica do primeiro silêncio, ele é fundamental, por quê? O primeiro silêncio, ele traz ruídos dos nossos logs móis, dos nossos, o Evagrio Pôntico dizia dos logs móis, que são os pensamentos que estão feridos, nossas feridas, nossos sentimentos, eles trazem tudo aquilo de volta, você vai sempre se defrontar com alguma experiência negativa do teu passado ou do teu presente. Além disso, traz também a tentação, né? O inimigo não quer que você reze, não quer que você se encontre com Deus. Então, não façam também grandes mistérios em cima dos silêncios, porque os silêncios são simples, Deus é simples. Deus gosta de simplicidade. Você vai parar para ouvi-lo. Ele dividiu aqui, o Francisco Ossuna divide em três silêncios, mas você pode resumir os três num só também. Você pode fazer, não se preocupe em fazer, agora estou no primeiro, depois estou no segundo, depois estou no terceiro, não é assim. Você vai entrar no silêncio e automaticamente, ao longo que você vai praticando, né? Você vai perceber que um silêncio entra no outro. À medida que o silêncio vai se aprofundando, você já está no segundo silêncio. Até você chegar na experiência máxima de se unir com Deus. Nós vamos caminhar em cima disso. Eu queria explicar isso para vocês, porque senão vocês vão ficar com dúvidas e vão falar assim, ah, tu não me ensinou que eu tinha que parar e fazer o segundo, o terceiro, não. Não é você parar. Se você está indo bem no primeiro silêncio, já mergulha no segundo direto. É automático. Você vai mergulhando, mergulhando. É um mergulho profundo. E sempre vai ser. Só que aqui entra uma mística, né? O Espírito Santo é que nos conduz. Não são os homens. O segundo silêncio, como diz Francisco Ossuna aqui, a nossa alma se emudece para os sentidos exteriores da alma. Olha que bonito. É como se fosse um repouso profundo. Aqui, vou explicar para vocês assim, de uma maneira bem simples, assim. O segundo silêncio tem várias características importantes. Aqui você percebe e é visível que Deus já começou a iluminar mais fortemente a tua alma. Porque no silêncio você tem uma experiência de se sentir amado, amada. É uma experiência diferente. Você às vezes chora. Você tem um contato maior com Deus no segundo silêncio. Porque aqui você já não está mais preocupado ou preocupado com os teus logismóis, com os teus pensamentos, com a roupa que está no varal, com a prestação do carro, com filhos, filhas que não fizeram dever de casa. Você não está preocupado se você não namora ainda Brad Pitt ou não. Você não está mais preocupado se você vai casar com o melhor homem do mundo ou a melhor mulher do mundo. Você não está mais preocupado com as coisas exteriores. Olha só que bonito. E esse é um efeito de conversão, chamo. Porque o segundo silêncio nada mais é. Comparando assim, o Espírito Santo vem gerando uma nova pessoa em você. É ali que a gente começa se deixa moldar, sabia? É lindo. É ali que começa uma verdadeira via mística e via interior. O segundo silêncio, você começa a se estranhar, fala assim, meu Deus, mas eu ficava tão chateado quando eu vi uma toalha molhada na cama, quando o encardido lá do meu ex-marido ou do meu marido fazia isso, aquilo, outro. Você já não se preocupa mais tanto, não dá tanto valor às coisas, às miudezas do mundo. Porque tudo isso, depois, se você olhar, as nossas vãs preocupações são vãs preocupações. e Deus não quer que você se ocupe, olha só como é importante o tempo para Deus. Você começa a ter uma noção diferente de tempo também, porque é importante que você gaste o teu tempo bem gasto e não com bobagens. Não com bobagens, brigando com fulaninha, cicraninha, com besteirinhas. Você começa a falar assim, mas, meu Deus, que ridículo, eu brigava por causa disso. Você começa, aqui existe uma uma elevação espiritual, falando assim, né? O Espírito Santo vai transformar tudo aquilo que te aprisionava em uma catapulta ou um trampolim. Você começa a subir num sopro de vida, começa a soprar dentro de você e você começa a enxergar o que é a vida de verdade. Tem pessoas que nesse segundo silêncio saem apaixonadas, querem abraçar uma árvore, querem apaixonadas por Jesus e se sentem, por quê? Porque Deus, nesse segundo silêncio, ele já se permite encontrar. É tão bonito isso. O Espírito Santo, ele vai te dando dons, revelações, começa a falar com você. Tem pessoas que começam a ouvir a Deus no segundo silêncio já claramente. Então, esse segundo silêncio, ele, na realidade, na prática, você entrar nele, a tua alma vai se rendendo, se rendendo, se rendendo. O primeiro silêncio é muita luta, luta, esforço teu, você tenta calar, volta para o silêncio. O segundo silêncio já está embalado pelo primeiro silêncio, você não tem mais essa luta, você tem uma, é um olhar interior que a tua luta é mais refinada, falando assim. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula, para você entender. Eu já vivi essa experiência, ainda vivo, que é uma coisa muito linda. se você comparar com um morto, uma pessoa que está morrendo no leito, e ela está indo para o céu, ela tem certeza que ela vai para o céu, imagina que ela já sentiu que a morte vem, está chegando. O que você acha que essa pessoa te falaria nesse momento? Ai, minha filha, não esqueça de tirar a roupa do varal que eu esqueci, não esqueça a prestação da bicicleta de não sei o que, não esqueça de fazer teu dever de casa. Você acha que a pessoa que está indo para o céu, ela está morrendo, ela sabe que vai morrer? Ela está preocupada com essas vans, preocupações pequenininhas, ai, eu tenho que comprar uma saia tal, tenho que comprar uma bolsa tal, a pessoa está preocupada com isso. O que você acha que a pessoa está preocupada se ela está morrendo? O que ela falaria para você? Talvez ela falaria, ela choraria de saudade. Quanto tempo ela gastou errado, não te amando, não te abraçando. a única coisa, eu já tive essa experiência com milhares de pessoas, quando eu vou para o hospital, eu já vi muitas pessoas indo, as pessoas só querem abraçar mais, só querem ficar mais tempo com o que elas amam, a maior dor, e a dor que fica é a dor do amor, olha como é impressionante. E a gente gasta a vida inteira com bobagens, bobagens, brigas, as pistas, as pessoas brigam e brigam. aqui, a tua visão é mais refinada. Se lembra que eu falei numa novena que você começa a discernir, aqui você vai ter uma clareza, olha como importante isso, uma clareza de qual sentimento que vem é de Deus, qual é de uma ferida, qual é demoníaco, você começa a ter um discernimento mais apurado, aqui o discernimento fica muito mais aguçado para essas coisas, você vai sentir a intensidade deles com mais clareza dos sentimentos ruins, as pessoas que tem depressão, que tem angústias interiores, nesse silêncio elas conseguem derrotar, olha como é importante, os medos, as angústias, as pessoas estão verfeitos dos seus medos, das suas angústias porque ainda não se elevaram mais, ainda estão muito prisioneiras na carne, na matéria, porque o que é o medo o que o medo traz, ele é exatamente o vazio, o vazio de Deus, duvido, uma pessoa cheia de Deus, plena de Deus, ela não vai ficar se preocupando, será que eu vou morrer, será que eu vou ter comida, será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas, porque o medo vem produto muito da nossa imaginação, é a parte exterior da alma, a imaginação, a razão, trabalham juntas, então, o que acontece, às vezes conflitam, e é terrível por quê? Porque esse segundo silêncio, você vai clamar o Espírito Santo, você vai silenciando no primeiro silêncio, você vai vivendo ele, vai passando por ele, e você chega um momento em que você se sente mais elevado, mais em paz, o primeiro fruto que ele traz é uma paz, quando o teu coração está mais em paz, está livre desses barulhos, ali você começa o verdadeiro discernimento, você começa a respirar, eu normalmente quando entro no, assim, tento entrar nesse segundo silêncio, eu entro no segundo silêncio, eu medito muito em Jesus, eu olho para Jesus, você vai ter que tentar imaginar Jesus, olhar as chagas de Jesus, olhar o amor dele, você se sente, só que ali acontece uma coisa misteriosa, o Espírito Santo vai nos inundando, vai nos conduzindo, você tem que se deixar conduzir, usa muito isso, as figuras que Jesus vai colocar na tua mente, na tua imagem, é bonito porque é um sussurro, no primeiro silêncio, Deus precisaria gritar muito para você ouvi-lo, porque tem tanto barulho, a pessoa tem que gritar, você está em uma boate, em uma discoteca, onde estão todos os teus sentimentos, tuas paixões, tudo, tudo, tudo ali junto, é uma batucada só, e você para falar, ou se ser ouviu, tem que gritar muito, 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 e você talvez não ouça, aqui, no segundo silêncio, já se produziu, uma paz, e aqui, Deus para se comunicar conosco é mais fácil, Deus começa, a te revelar certas coisas, certas imagens, que precisam ser curadas, aqui, você pode ter mais certeza, que aquela voz, que está inspirando você, vem de Deus, você vai poder, sabe, estar mais livre, é bonito, porque, eu falo assim, é uma adoração silenciosa, Deus, ali você está livre, para adorá-lo de verdade, você ali, no segundo silêncio, não adora mais, os teus problemas, as tuas lutas, você olha mais, para Deus, você se sente dependente, de Deus, é aquela lanterna, no copo d'água, você bota a lanterna, no copo d'água, você vai começar a ver, com mais clareza, as tuas feridas, as tuas coisas, mas, elas não produzem, esse incômodo, você está em paz, você entendeu, você sente uma paz, diferente, você vê o caos, da tua vida, às vezes, mas você vai estar em paz, aquilo não tem, aquele efeito, de desespero, por isso, eu falo para vocês, o segundo silêncio, ele caminha junto, com a tua conversão, você vai crescendo espiritualmente, você vai se fortalecendo espiritualmente, as orações todas que a gente faz, o nosso coração, ele é levado a fazer o que? A ter mais sede de Deus, da oração, você percebe a importância do terço, aqui entram as verdadeiras orações, o terço, as novenas, as pessoas desprezavam, desprezam muito novenas, terços, as pessoas que se acham muito elevadas, mas, se você soubesse que isso faz parte da entrada, entrada no lado místico de Deus, na caminhada mística, Deus está ali, Nossa Senhora está ali, te conduzindo, o terço é necessário para a gente meditar a vida, a nossa via mística, porque ali está a paixão, a vida de Jesus, não existe a melhor maneira de você meditar a vida de Jesus, do que o terço, quando é bem vivido, então, as novenas, trazem uma espiritualidade de comunhão com os santos, é lindo, porque as novenas é comunhão com os santos mesmo, você comunga com eles, eles rezam por você, intercedem por você, cada santo tinha uma unção, e a unção daquele santo vai tocar você, vai agir, são peregrinos do câncer, nós temos Santa Rita de Cássia, que agora estamos fazendo, que é da fé mística, mulher da fé plena, mulher inteira, Deus quer que nós sejamos inteiros em tudo, então, nós começamos a entender, cada santo tem uma mística, por isso eu resolvi fazer Francisco Ossuna, com Santa Rita, porque Santa Rita é a mulher da oração e da vida, ela vive como mulher, casada, esposa, como mãe, e depois como religiosa, ela tem todos os estados de uma vida vocacional, é lindo porque ela, ela obedece os pais, ela é filha primeiro, ela obedece os pais se casando, contra a vontade dela, mas ela casa, então, mostra também uma obediência que santifica, que é difícil obedecer, ninguém quer obedecer, a nossa carne não quer nos obedecer, nenhum quer obedecer a Deus, as nossas paixões não querem obedecer, nós não queremos obedecer, então, aqui você começa a perceber, e a reparar na verdadeira liberdade, é bonito, falar do segundo silêncio é misterioso, por quê? Porque tem muita coisa que envolve o segundo silêncio, é uma presença, não uma ausência de Deus, Deus não se ausenta no segundo silêncio, Deus se apresenta, começa a se apresentar, assim, você vai perceber isso, sempre é bom, quando você vai entrar no silêncio, você tem um quaderninho do teu lado, e uma canetinha, porque agora é importante, quando você estiver nesse segundo silêncio, aqui Francisco Ossuna escreve, umas coisas que são umas dicas importantíssimas, você vai entender, você vai sentir, perceber nesse silêncio, que atualmente, ela na realidade, vou explicar de uma maneira até, os pensamentos, não a mente, os pensamentos, eles cessam, de te perturbarem, de te atingirem, ele fala assim, na verdade, os que trilham, o caminho da contemplação, buscam, unicamente o avivamento, do amor de Deus, um amor maduro, que fala por si mesmo, grava isso, é um amor que fala por si mesmo, ele não tem necessidade de argumentos, porque estão decididos a amar a Deus, no segundo silêncio, ele compara como se fosse assim, uma pessoa já convertida, uma pessoa que, não vai largar mais a Deus, não é uma pessoa iniciante, que está no leitinho espiritual, que talvez amanhã largue Deus, está começando agora a caminhar, não, é uma pessoa que já está experimentada na fé, que já sofreu, que já passou tantas dores, e se decidiu, agora não, agora eu quero amar a Deus, então, essa pessoa não busca no segundo silêncio, argumentos, por quê, para quê, por que Deus fez isso, por que aconteceu isso na minha vida, por que ou para que aconteceu isso, a pessoa, ela se cala, ela não tem, diante do mistério de Deus, que Deus é um mistério, a vontade de Deus é um mistério, a pessoa silencia, num silêncio de amor absoluto, de entrega absoluta, é bonito isso, entendeu, aí ele fala assim, está decidido amar a Deus, sobre todas as coisas, e elevar a sua alma, para o altíssimo bem, que é uma fonte perene de amor, os experientes, sabem a diferença de que, de quem busca conhecimentos apenas, e de quem busca o amor, aqui ele compara assim, não adianta os teus diplomas, certificados, de 50 anos na igreja, teologia, filosofia, nada, aqui você não está buscando, o conhecimento pelo conhecimento, você busca conhecer a Deus, porque você se sente, sente a necessidade desse amor, você entendeu, é tudo por amor, é aqui que distingue, a busca, entre quem busca o intelecto, e quem busca a experiência mística, do amor de Deus, aqui é só buscar o amor de Deus, aqui é a oração do simples, o cura dás, ele quando rezava, ele não tinha necessidade, como ele tinha problema, ele não tinha muito, não era muito inteligente, muita capacidade intelectual, ele foi até colocado como padre, por pena, mas ele tinha uma grande santidade, e ele por morar em Ars, um lugar de camponeses, ele via, e ele era uma pessoa simples, então, ele encontrou o caminho, a via da contemplação, na simplicidade, e ele tinha grandes experiências de Deus, e se tornou esse grande santo, que hoje em dia, é o patrono dos padres, dos sacerdotes, então, ele explica aqui uma coisa, olha que bonito, não há necessidade, de buscar razões, para amar a Deus, aqui você não vai buscar, porque Deus é todo amor, olha que lindo, Deus é todo amor, e ele explica aqui, o artista aplica as regras da sua arte, sem refletir, sem pensar, ou seja, o artista ele pinta, porque ele já tem o dom, ele já se exercitou, já treinou as técnicas, já sabe tudo, ele pinta, e se deixa levar pela inspiração, o orante também, o orante já passou da justificação, então, ele ora, já, só por amor, ele compara com o seu pintor, o pintor não fica pensando, agora vou usar a técnica tal, ele já faz, o pintor experiente, ele já faz, ele já desalbina as técnicas, então ele já faz no automático, ele não fica pensando na técnica, que vai fazer, é a mesma coisa, a gente para caminhar, para respirar, a gente não fica pensando, agora vou respirar, agora vou caminhar, agora o sangue vai circular no meu corpo, o teu corpo já faz, já é natural do corpo, da mesma maneira, a tua alma no segundo silêncio, já é natural, se deixar amar, se abandonar, sentir e procurar esse amor, ele fala aqui, o não pensar, é mais do que parece, no fundo, não dá para explicar o que é, assim como Deus, que é o seu alvo, e não é explicável, Deus não dá para explicar, você não pensa em nada, na realidade, mas pensa em tudo, porque, sem sequência do pensamento, pensamos naquele que é tudo, para a sua glória maravilhosa, ao menor sinal desse não pensar, surge no contemplativo, uma tensão, uma tensão simples, fina, voltada unicamente para Deus, Gerson, ele fala de um Gerson, que chama a tensão para o seguinte, aqui o diabo não pode fazer nada, olha que lindo, no segundo silêncio, o diabo não pode fazer nada com você, por quê? Porque ele para atingir você, ele usa os sentidos, e aqui os teus sentidos estão apagados, aqui está só a alma orando, é lindo, porque você está concentrado, e olhando para Deus, é isso que eu tento explicar para vocês, aqui o não pensar, a não oração, que eles chamam, é uma entrega total a Deus, é uma entrega a Deus, você sabe que você tem problemas, você sabe que talvez você esteja com doenças, você sabe que você está sem dinheiro, você sabe que você está triste, abatido, em depressão, mas aqui, o homem, você se solta, você se liberta disso, para voar com teu coração até Deus, você vai voar para Deus inteira, sem divisão, porque a pessoa está dividida, os teus sentidos, contas para pagar, filhos, marido, não sei o que, dividem a tua alma, você está rasgada, você está rasgado, você está fragmentado, como diz o Ansel Green, ele diz assim, teu coração está fragmentado, ele precisa se unificar, para voar inteiro para Deus, e quem faz isso, é a cura interior, a cura interior, que a gente viveu antes daqui, para a gente poder chegar nesse estágio, você precisa passar por um processo de cura, de libertação, é lindo, porque esse modo de rezar, gente, ela ganha força, à medida que cada silêncio, vai tendo a força, que Deus te dá necessária, para você vencer, você vai se entregando devagar, uma coisa, um dia após outro, não queira já entrar no silêncio, achar que você vai se levar, e achar igual Padre Pio, igual Santa Rita de Cássia, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa, que já chegavam na contemplação máxima, isso é ao longo do tempo, a gente vai exercitando, dia após dia, é bonito, porque você pode fazer esses silêncios, durante a tua oração, você rezou teu tercinho, colocou ali, meditou, depois do terço, você fica bem à vontade, em lugar sozinho, ou sozinha, e você inspira, começa com a respiração, e começa a entrar nos primeiros silêncios, até tua alma silenciar completamente, você entra no segundo silêncio, já automaticamente, sem perguntar nada, e amanhã a gente vai falar, sobre o terceiro silêncio, que aí é mais místico ainda, é mais profundo ainda, e a gente precisa aprender, essa estrutura que Deus criou dentro de nós, o bonito é que a estrutura já está montada, já existe um caminho para tudo isso dentro de nós, Deus não está abrindo estradas novas, nem inventando a roda, Deus está te dando a conhecer os caminhos que você não conhecia, que existem dentro de você, você já é uma pessoa mística, você já tem uma alma sobrenatural, ela é imortal tua alma, não adianta você querer lutar contra isso, o homem pode brigar, inventar milhões de religiões, de coisas, a alma já é, ela já é imortal, e já pertence a Deus, só que você, escolhe o caminho que você quer seguir, essa é a diferença, nós temos a liberdade, eu posso escolher hoje o bem ou o mal, a bênção ou a maldição, eu posso escolher, ficar na superficialidade, ah não, Arthur, isso aí tudo de mística, de dons, Espírito Santo, não é com mim, não, eu sou bem tradicional, eu quero ficar nas minhas oraçãozinhas, não sei o que, fica, Deus vai te salvar da mesma maneira, esse caminho não é o caminho único de salvação, as pessoas se salvam de todas as maneiras, Deus é tão bondoso, misericordioso, que Deus salva todos que se voltam para Ele, mas esse é um caminho lindo, que os grandes santos trilharam, e é bonito porque é a íntima união com Deus, esse caminho é só para quem tem sede, por isso que eu falo assim, o Vinde Verde não é para todo mundo, eu não fico preocupado em que todo mundo vai se agradar com a gente, eu sei que não vão, eu sei que muita gente vai até odiar, não vai gostar desse caminho, porque não é o caminho para todos, aliás é caminho para poucos, então eu não tenho a pretensão de que o Vinde Verde seja, massificado, vamos lá encher, lotar o Maracanã, isso não é para nós, o Vinde Verde é pequeno, porque é a cura interior, é pessoal, por mim eu poderia fazer reuniões individuais, como eu atendo, tento atender, só que são muitas pessoas, porque cada pessoa é um universo, cada um tem suas feridas próprias, cada um tem, quando você entra na cura interior, você não pode definir, a pessoa tem depressão por causa disso, não existe uma definição, existem caminhos, raízes que a gente desconhece, e só o Espírito Santo consegue revelar, na oração mística, então, isso não é um caminho racional, amador, eu já tenho 30 anos caminhando nisso, e caminhei junto com Dom Cipriano, conheci grandes homens da fé, grandes místicos, Padre Cris na Bolívia, Padre Daniel, Padre Valter, eu conheci muitos padres, que, olha, que trouxeram tantas, tanto essa mística, na sua vida de santos, na sua vida religiosa, e eu conheci leigos também maravilhosos, alguns já morreram, outros não, que tinham também essa busca da santidade, hoje em dia eu conheço tantas pessoas, que tem essa busca, e nós não podemos menosprezar ninguém, cada um tem uma inspiração, alguns veem uns anjos, outros veem Nossa Senhora, outros tem locuções com Jesus, outros aparecem, cada um tem uma experiência, então a gente não pode falar assim, ah, esse é melhor do que o outro, ah, esse está falando besteira, não, todos temos o Espírito Santo, e todos recebem a inspiração do Espírito Santo, nunca menosprezemos ninguém, se a pessoa gosta de filosofia, deixa ele ser filósofo, se a pessoa gosta de espiritualidade mística, deixa ele ser místico, cada um tem, a mão tem que ser a mão, o pé tem que ser o pé, os olhos tem que ser os olhos, tem gente que se encanta com a doutrina, adora a doutrina, se encontra a Deus na doutrina, ótimo, tem gente que vai ser ótimo, os teólogos, estudiosos, cada um tem uma experiência, ninguém pode ser menosprezado, eu repito para vocês, nem discriminado, e você também não pode ser discriminado, se você busca essa oração mística, se você segue, esse nosso canal, segue essa via, você vai entender que, é lindo porque, aqui é o Cântico dos Cânticos, nós estamos vivendo o Cântico dos Cânticos, leia um dia o Cântico dos Cânticos, de Salomão, é um livro da Bíblia, que narra ali, metaforicamente, a tua alma como sendo a noiva, e o amado que vem buscar a noiva, e ela também sai em busca, só que nessa busca, rasgam ela, ferem ela, as roupas dela, então, ela começa, é tão lindo essa metáfora de, da Salomão, que é um poema de amor, da nossa alma buscando Deus, e exatamente isso que nós fazemos na contemplação, nós estamos buscando esse amor, o amado, e queremos ser disposados por esse amado, só que precisa você voltar os seus olhos para Ele, é lindo, então esse segundo silêncio misterioso, vai ser uma descoberta linda na tua vida, você vai fazer os três aspectos, você vai sempre, no primeiro silêncio você se olha, olha para as coisas exteriores, tuas feridas, tuas imagens, teu passado, tudo, tudo o que são os sentidos, seria a noite dos sentidos, o segundo silêncio já mistura, vai a noite da fé, se torna a noite da fé, por quê? Porque você, já silencia esses sentidos exteriores, e só, e começa a se abandonar pela fé em Deus, abandonar tua vontade, o teu querer, abandonar essas, tudo o que você já viveu, você já não vai pedir mais nada ali, ali é só você entregar, senhor, eu não entendo mesmo, olha, não sei porque minha vida está um caos, não sei porque estou doente, não sei, mas eu entrego tudo, docilmente, como Abraão, entrega o seu filho Isaac, para ser sacrificado, docilmente, eu não estou entendendo, porque você está me pedindo o filho, que você me deu, o único filho que você me deu, você agora me pede em sacrifício, para Abraão, era uma luta dentro dele, mas ele obedece a Deus, cegamente, e docilmente, esse é o segundo silêncio, é o silêncio de Abraão, o silêncio de um pai, que vai entregar o seu filho, sem entender, é o silêncio de Maria, que entrega seu filho, também, sem entender, porque ele precisava ser tão castigado, sofrer tanto, depois ela vai entender, a necessidade disso, pelos, ele sofreu nele, todos os nossos pecados, nossas maldições, é lindo gente, meditem nisso, porque o segundo, é só essa meditação, essa entrega, você tem que meditar nisso, como Nossa Senhora entrega Jesus, como Abraão vai entregar o seu filho, como você vai entregar a tua vida, como uma oferta no altar, do amor, o altar é o amor de Deus, você entrega ali, tuas dores, tua vida, os teus nãos, tudo que você carrega, decepções, perdas, pessoas que morreram, que você amava, teu marido, tua mulher que morreu, as pessoas que morreram, teu filho, tua filha, as coisas que você não consegue explicar nessa vida, o porquê você está assim, você vai entregar-se tudo nesse segundo silêncio, por amor, é um sacrifício de amor, e ninguém vai poder te explicar isso, só o amor vai te explicar, como dizia João Paulo II, o amor me explicou tudo, o amor me ensinou tudo, só o amor de Deus vai te ensinar isso, mas vive esse amor, o segundo silêncio é lindo, 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 amém, vamos iniciar agora, a novena propriamente dita, acende tua vela, pega teu papelzinho, faz os atos exteriores, nesse sexto dia, cada vez mais, nós vamos conhecendo a Deus, e Deus vai se deixando conhecer, é lindo, porque se você deseja a Deus, Deus vai se deixar conhecer, Deus vai se deixar tocar por você, não tenha medo desse encontro, dessa experiência viva, porque é um Deus vivo, que nós estamos encontrando, talvez você passou a tua vida inteira, conhecendo, sem ter acesso, a essa via mística, porque, infelizmente, não nos ensinam, não é ensinada essa via mística, nós temos que vasculhar muito, ler vários livros, entender, então, você começa a entender, que isso tudo é inspiração do Espírito Santo, isso é novo até para nós, nós estamos fazendo uma releitura, releitura, daquilo que é, foi a vida dos santos, primeiros santos, mártires da igreja, e ao longo da vida também, dos santos místicos, que foram aqueles que, alcançaram, conseguiram tocar em Deus, de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, então, queria que você abençoasse agora, a tua casa, a tua família, abençoa a tua oração, abençoa esse encontro, que Deus quer que você tenha com Ele, Senhor, nós abrimos agora, todas as portas, janelas, da nossa alma, do nosso Espírito, para sentir-te, para perceber-te, para amar-te, de uma maneira nova, de uma maneira profunda, verdadeira, autêntica, estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Oração inicial, você vai falar para Santa Rita, querida Santa Rita, você que é uma santa, de intimidade nossa, que lutou tanto, para agradar a Deus, ensina-nos, a agradar também a Deus, ensina-nos, que só em Deus, existe a felicidade plena, como diz aqui o sexto dia, ó Santa Rita, fostes admirável, porque vos santificastes, vivendo o Evangelho, na prática, no dia a dia, na simplicidade, como esposa, como mãe, como viúva, como religiosa, fazer que cheguemos, a comunhão com Deus, assumindo com amor, a normalidade, de nosso estado de vida, predispondo-nos, a contínua escuta, da palavra de Deus, que nos chama, através desses silêncios, da alma, que nos chama, a vivermos, não fingirmos, mas a vivermos o amor, e ao serviço, dos irmãos, e das irmãs, pelos méritos, de Jesus, concedem-nos, a graça, de uma robusta fé, de uma esperança, sólida, que nos ajude, a purificar, nossos sentimentos, de todo orgulho, egoísmo, para que assim, sejamos cada vez mais, verdadeiros, filhos de Deus, amados de Deus, esse Deus, Pai de misericórdia, que os anjos, digam, amém, você vai fazer, um silêncio agora, e nesse silêncio, você coloca, as tuas intenções, aquilo que Deus, vai te mostrar, no teu coração, aquilo que você, precisa apresentar, para Ele, talvez, você queira apresentar, uma outra intenção nova, não fica presa, só naquilo que você, escreveu no papelzinho, apresenta o teu dia de hoje, fala Senhor, eu quero ter, essa experiência mística, eu quero fazer, esses silêncios, esses silêncios, vivos, eu quero descobrir, essas vias, dentro de mim, para chegar, nessa fonte, de água viva, que é o teu coração, amém, vamos conhecer, um pouquinho, da vida de Santa Rita, Santa Rita, Santa Rita, sempre encontrou, em Deus, a fonte, da sua felicidade, plena, não nas coisas, não nas criaturas, ela aprendera, com os pais, o sabor, das coisas, espirituais, olha que lindo, ainda adolescente, montou, em casa, um oratório, e ali, se entregava, a contemplação, aos silêncios, da alma, ao mistério, da paixão, de Jesus, e a invocação, dos santos, as grutas, nos arredores, de Cássia, onde viviam, os eremitas, e penitentes, e o majestoso, cenário, de vales e montanhas, que é lindo, lá de, gente, a cidade, é linda demais, criavam, uma atmosfera, religiosa, favorável, a contemplação, ao silêncio, e a oração, a quem afirme, que a jovem, em Santa Rita, costumava ir, nesses lugares, para rezar, e depois, que ela ficou, viúva, teria saído, das estradas, pelas estradas, falando de Deus, e convidando, as pessoas, a penitência, e a oração, entretanto, o que prevalece, nessa admirável mulher, é a maneira, extraordinária, normal, e simples, de viver, primeiro, como jovem, depois, como esposa, depois, como mãe, depois, como viúva, e depois, como irmã, agostiniana, foi na aceitação, consciente, da vida cotidiana, que ela se aproximou, cada vez mais, de Deus, Santa Rita, cativava a todos, por sua simplicidade, a sua mística, seu espírito, de oração, e de penitência, cativava, e conquistava, muitos, sua conduta, valeu-lhe o respeito, e a veneração, de todos, sendo considerada, um exemplo, para as mulheres, mães, e as famílias, olha que lindo, vamos fazer a leitura, bíblica, Jesus mostrou-lhes, as mãos e os pés, mas eles, ainda não podiam acreditar, tanto era, sua alegria, e sua surpresa, então, Jesus lhes disse, tendes aqui, alguma coisa, para comer, deram-lhe, um pedaço, de peixe, assado, ele tomou, e comeu, diante deles, isso está em Lucas 24, as duas perguntinhas, para o nosso caderno espiritual, vamos ver, se vocês fazem, o caderno espiritual, sai da preguiça, ou mulher preguiçosa, ou homem preguiçoso, escreve, primeira pergunta, nesse segundo silêncio, o que eu espero encontrar, se você está esperando encontrar, dinheiro, posição social, resolver teus problemas, esquece, você nunca vai entrar no segundo silêncio, ali não cabem, pedidos, desejos, mortais assim, desejos de as criaturas, nem das coisas, ali você só pode, vou te dar respostas já, o que você busca, só encontrar, o amor de Deus, ali é uma busca divina, é sobrenatural, você vai buscar o próprio Deus, aqui não cabem mais as coisas exteriores, segunda pergunta, como Jesus se apresenta em tua vida? Com prodígios sobrenaturais? Com simplicidade no dia a dia? Como você vê Jesus? O homem das grandes coisas, o homem da simplicidade, porque se você entender essa segunda pergunta, você vai ver que a tua vida às vezes, o que é necessário para a gente viver? O que eu preciso para ser feliz? Para experimentar essa plenitude de vida? É uma pergunta muito profunda, essa segunda pergunta, porque você vai ver que você está cheio de coisas, você está carregando muita tralha, é que nem se faz uma mudança, cada vez que você faz uma mudança, você vai descartando um monte de coisas, você vê que como você acumula coisas, e Deus não quer que você também acumule coisas, Deus quer que você seja livre, para Ele e para você. Vamos fazer a oração final, bota a mão no teu coração, diz assim, ó Santa Rita, querida, advogada das causas urgentes e impossíveis, socorro para os casos desesperados, eis aos vossos pés uma pessoa amargurada, que precisa do vosso auxílio e proteção, não permitais que eu tenha de me afastar de vós, sem ser atendido, olhai para os meus pedidos, pede para ela, se houver algum obstáculo que me impeça de obter a graça que eu vos imploro, auxiliai-me para que o afaste, pelos méritos de Jesus, alcançai-me hoje a graça, e as graças que eu preciso, alcançai-me os dons espirituais, para eu poder orar, para eu poder me encontrar com o meu Jesus amado, querido. Fala para o teu pai querido agora, meu pai, eu te amo tanto, queria te amar mais, mas eu não consigo, estou prisioneiro ainda, de tantas coisas, nesse pai nosso quero te entregar isso, Senhor, a minha alma, como ela está, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as realizações, as não realizações, quero te entregar tudo, que eu tenho e tudo o que eu sou, para que na tua bondade, na tua misericórdia, tu cuides de mim, Senhor, não tem mãos mais seguras, mais plenas para cuidar de mim, do que tuas mãos, Senhor. Diz para ele, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, todas elas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, não nos deixes cair na tentação, nas seduções do mundo, mas livrai-nos de todo o mal, todo e qualquer mal, tu que és o nosso Deus, digno de toda a glória, de toda a honra, nós glorificamos o teu nome, te adoramos, Senhor, que sejas glorificado hoje, adorado, para todos sempre, pelos séculos dos séculos, amém, papai querido. Diz agora, para tu a mamãezinha querida, Nossa Senhora, se coloca no manto dela, como diz aquela música, só quem já foi órfão, sabe o valor de um colo de mãe, se coloca hoje, você que se sente órfão, você que se sente órfão, se joga no colo da mãe, porque ela vai pegar tua dor, e vai levar para Jesus. Mãezinha, te entregamos tudo, nessa Ave Maria, com tanto carinho, com tanto amor, diz para ela assim, Ave Maria, minha mãe, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, nossa mãe, rogai por nós, pecadores, agora, nesse instante, e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, que os anjos digam amém, pede agora para Santa Rita, bota a mão no teu coração e diz, querida Santa Rita, tu queres advogada das causas impossíveis, rogai por mim e por minha família, querida Santa Rita, tu queres advogada, dos casos impossíveis, rogai por mim e por minha família, querida e amada Santa Rita, Santa Rita de Cassi, tu queres advogada das causas impossíveis, rogai por mim e pela minha família, e pelo mundo inteiro, amém. Santa Rita, quero te entregar aqui os pedidos de todo mundo, que estão nesse celular, como sempre entra em cada dia da novena, eu te apresento as dores, as doenças, os casos que são impossíveis para a medicina, para os homens, pessoas que estão super doentes, famílias que estão fragilizadas, as pessoas que perderam entes queridos, não conseguiram se despedir deles, estão sofrendo, conheço várias famílias, as mães que perderam filhos, as mulheres que perderam maridos, os maridos que perderam mulheres, as famílias que perderam entes queridos, pessoas que estão sofrendo, padecendo com fome, problemas financeiros, gravíssimos, famílias inteiras, quero te apresentar, Santa Rita também, as pessoas que querem engravidar, não conseguem, as pessoas que estão, sabe, enfrentando terríveis momentos, nos seus relacionamentos, nas suas buscas, um vazio enorme no coração, estão em depressão, estão tristes, abatidas, as pessoas estão fora dos seus eixos, da sua vocação, enterraram seus talentos, e não buscam, não buscam, além do conforto, e os prazeres do mundo, estão cegos, pessoas tão cegas, que só buscam a sua felicidade, no prazer e nas coisas, vem, Santa Rita, rogar por todas as pessoas, e eu te entrego também, os doadores do Vinde Verde, aqueles que nos ajudam, mês a mês, porque são pessoas, que dão um pouquinho, mas dão ali, e estão mantendo essa obra em pé, estão difundindo essa obra, vocês também, que estão ouvindo, rezem por essas pessoas, que elas, mantêm a nossa obra em pé, mantêm a nossa voz ativa, falando para todos os quatro cantos, da terra, manter essa estrutura, não é barato, a gente tem que pagar pessoas, tem que pagar estruturas, ferramentas de design, tantas coisas, computadores, a gente paga prestação de um monte de coisa, aluguel de sala, e tudo isso é mantido pelos doadores, vocês, vocês também são missionários, juntos com a gente, se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui, evangelizando, então que essa obra, cresça, e se difunda cada vez mais, nos corações, e nas almas, das pessoas que precisam, que Deus abençoe muito vocês, cada um de vocês, vamos fazer a consagração, a nossa mãezinha agora, vamos consagrar, fecha teus olhos um pouquinho, entregando tudo isso que a gente pediu, para Santa Rita, os pedidos, os corações, diz para ela, eu me ofereço inteiramente, tudo a vós, Olha que está entregando para ela, tudo o que você tem, consagra a vós, meu sol, e os meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guarda-me, defenda em mim, como coisa e propriedade, de vossa amém, agora como filho, diz, como filho e propriedade, de vossa amém, agora eu vou cantar das duas maneiras, como coisa e propriedade vossa, e como filho e propriedade vossa, muita gente gosta de rezar da maneira, como ela foi feita a oração, então a gente para agradar todo mundo, a gente faz as duas maneiras, que as duas estão corretas, nenhuma está errada, cada uma tem uma interpretação, como coisa, é porque a liberdade da coisa, a coisa não tem liberdade, a coisa ela faz, ela obedece, a coisa ela pertence realmente, agora como filho, quer dizer que a filiação, a filiação é a importância do filho, as coisas não tem o mesmo valor, que os filhos, então a gente faz das duas interpretações, para que vocês possam rezar, da maneira que vocês acharem melhor, fecha um pouquinho teus olhos, tem aquela música na Bolívia, que eu já cantei para vocês, mas eu estava sem violão, você vai dizer assim, porque nesse segundo silêncio, é exatamente o que diz essa música, diz assim, não pongas tu amor, é nadie mais que meu, não pongas tu amor, é nadie mais que meu, não pongas tu amor, é nadie mais que meu, não pongas tu amor, é nadie mais que meu, não pongas tu amor, é nadie mais que meu, não pongas tu amor, não pongas tu amor, não pongas tu amor, não pongas tu amor, é nadie mais que meu, porque só Ele, te pode sostenir, porque só Ele, te pode sostenir, diz para Ele, diz para Ele assim, não pongas tu amor, é nadie mais, não pongas tu fé, é nadie mais, não pongas tu amor, é nadie mais que em Deus, olha que lindo, como a cor s'arranceia, pelas águas eu anseio, ó Deus, por viver em Tua presença, Como a mar do Filho Teu. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Diz pra ele, tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Abre tuas mãos pra receber a bênção de Deus. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, tua mãe tão amada, deixa ela te abraçar agora. Pela intercessão de Santa Rita, essa grande mulher da simplicidade, da mística de Deus. Pela intercessão de São Padre Pio, que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, nos abençoe. Abençoe essa obra, abençoe tudo que você está pedindo nessa novena. Que o Senhor derrame essa bênção de milagres. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.